Muito bom dia a todos. Vamos iniciar o segundo dia do CyberCloud. Neste momento vamos dar a palavra ao Dinis Fernandes, que é o diretor da CyberSafe, que nos vai fazer uma apresentação durante os próximos 30 minutos. A jornada vai ser longa e, portanto, teremos hipótese de falar outra vez. E desejo a todos uma boa conferência, um bom resto de dia e um bom trabalho a todos. Muito obrigado, Filipe. Bom dia a todos. Obrigado, Filipe. Obrigado aqui pela participação neste webinar. Entretanto, Filipe, queria só pedir a confirmação de que a apresentação está visível. Ou então que algumas das pessoas que estão a assistir, se puderem manifestar-se de que a apresentação está visível. Do meu lado está visível, mas vamos monitorizar, está bem? Ok. Mas pode, Dinis, mas estamos a ver sim a apresentação. Ok. Ok, se quiser perguntar-se os slides, então. Eu é que não estou a ver. Mas, ok. Deixa-me só aqui. Ok, muito bem. Pronto. Muito bom dia a todos. Muito obrigado aqui pela participação. O meu nome é Dinis Fernandes, eu sou o diretor-geral da CyberSafe. E vou falar durante a próxima meia-hora sobre um tema que tem a ver com o rating de cibersegurança e como é que o rating de cibersegurança pode ajudar as organizações a compreender e a atuar sobre os riscos. Aqui, primeiro, só para quem não nos conhece, umas palavras sobre a CyberSafe, sobre quem somos. Portanto, a CyberSafe é uma empresa que tem um foco em cibersegurança. Portanto, nós só fazemos cibersegurança. É uma empresa que tem cerca de sete anos no mercado. Temos, neste momento, mais de 30 pessoas na área da cibersegurança. E fazemos, essencialmente, quatro coisas. Por um lado, fazemos a integração de soluções de fabricantes líderes no setor. Portanto, e os serviços de implementação correspondentes, com a instalação, configuração, suporte, manutenção ao longo do tempo. Depois, temos uma área de Managed Security Services, portanto, alicerçada num SOC que construímos no final de 2016, princípio de 2017. E de onde fazemos, para além de serviços de SOC as a Service, também serviços MDR, ou Managed Detection Response. A gestão de soluções de segurança dos clientes, como firewalls, balanceadores, proxies, soluções de proteção de e-mail, EDRs, etc. E também outros temas, como gestão de vulnerabilidades como o serviço, firewall as a Service e outros. Temos ainda uma área de consultoria, onde temos aqui, para além do Consulting Advisor e tradicionais, também temas como Security Assessment. Temas de Pentesting, Security Awareness e também Compliance. Estão, neste momento, muito ativos no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos do Decreto de Lei nº 65 de 2021. Ainda temos aqui uma área de Staff Augmentation, que, no fundo, tem a ver com a colocação de profissionais na área da cibersegurança nos clientes, de uma forma time and material, pode ser a part-time ou full-time, durante um determinado período de tempo. Nós trabalhamos, essencialmente, com grandes organizações no setor, em algumas médias também. Trabalhamos aqui com os dois principais, os dois maiores bancos portugueses, e outros mais pequenos também. Trabalhamos com os quatro principais empresas de energia em Portugal, os dois principais operadores de telecomunicações, vários ministérios e outras entidades do setor público, como universidades, e depois também temos muitos clientes na área da indústria. Aqui, porquê é que precisamos de ratings de cibersegurança? E iria começar aqui pela necessidade destes ratings de cibersegurança. Eu começo aqui com um slide da Gartner, ou uma indicação da Gartner, que tem a ver com os top trends em cibersegurança em 2022. E nós vemos aqui que, logo o terceiro, tem a ver com o digital supply chain risk. Portanto, é um tema que está na ordem do dia, conseguimos aqui, de alguma forma, mensurar aquilo que é o risco associado à cadeia do fornecimento, em particular nos temas digitais, mas para isso precisamos ter aqui algum tipo de metodologia, ou precisamos ter aqui algum tipo de métrica associada para conseguimos mensurar este risco. Outro tema também muito importante é que 84% das organizações fazem o hosting de alguns assets mais críticos ou com informação sensível, com terceiras partes. Portanto, isto é particularmente relevante quando nós temos aqui um número tão grande de organizações que, no fundo, estão aqui a depender de fornecedores externos em relação a estes assets que são bastante valiosos para a organização. Então, como é que se faz esta... como é que tipicamente as organizações fazem esta abordagem ao risco de terceiras partes? Tipicamente, a abordagem old school é com questionários, podem ser online, podem ser até... sem ser online, portanto, são enviados aos fornecedores, os fornecedores preenchem, na forma de questionários, ou spreadsheets, ou outro tipo de documentação, e raras vezes algumas visitas on-site para verificar algumas questões. Tipicamente, temos aqui uma abordagem baseada naquilo que o fornecedor nos diz. É claro que isso é falível, e aqui trago também os resultados de uma pesquisa que fez a Risk Recon em 2020, e 34% de... só apenas 34% dos profissionais que fazem este tipo de risk assessments e análise de risco de fornecedores é que acreditam nas respostas que os fornecedores dão. Isto significa que, a maior parte das vezes, quem faz este tipo de análise não acredita naquilo que o fornecedor está a dizer, relativamente ao risco. E isso acaba por ser... acaba por não trazer aqui muito... não abenar muito em favor deste tipo de abordagem. Porque, no fundo, faz-se todo aqui um risk assessment, mas o mesmo não é credível. Nem as próprias pessoas envolvidas no mesmo acreditam nos resultados. Então, aqui, isso torna... isso faz com que exista a necessidade de termos um risk rating independente. Ou seja, conseguimos encontrar aqui uma forma de mensurar este risco, associado a terceiros, de uma forma que seja, por um lado, padronizada. Ou seja, pretendemos aqui é ter uma abordagem que seja igual para todos os fornecedores, e qualquer organização que utilize esta abordagem vai ter a mesma abordagem padronizada. Portanto, independente de ser eu a fazer isto em relação aos meus fornecedores, ou uma outra empresa em relação aos seus fornecedores, vamos ter aqui uma abordagem padronizada. Depois, os critérios têm de ser objetivos. Ou seja, temos de ter aqui esta coerência, ou seja, para além da padronização da abordagem, temos de ter aqui uma coerência de critérios para que o risco seja equiparado quando fazemos, quando há pessoas diferentes ou organizações diferentes a utilizarem este tipo de abordagem. O terceiro seria ideal, era que não houvesse intervenção da terceira parte, nós conseguimos medir o risco associado a essa terceira parte, sem ser essa terceira parte a dizer-nos, fosse o que fosse, ou seja, de uma forma independente, conseguirmos aqui mensurar esse risco. E o quarto, ainda melhor, seria ser automático, ou seja, nós conseguirmos ao longo do tempo averiguarmos alterações no risco, derivadas de alterações nesse fornecedor, ou na infraestrutura desse fornecedor, e que nos permita, de uma forma automática, perceber que o rating baixou, subiu, ou houve algum tipo de evento ou incidente que teve aqui impacto nesse rating. É claro que nós temos estado sempre aqui a falar no tema das terceiras partes, e é um tema que normalmente é um caso de uso bastante importante, e que leva as organizações a olharem para os objetivos de segurança, mas é claro que, para além das terceiras partes, também há o benchmarking da própria organização. Eu diria que, por um lado, temos nas terceiras partes, por exemplo, a seleção de novos fornecedores, fazer uma análise de risco, cada vez temos um novo fornecedor, fazer um assessment periódico a fornecedores já existentes, e termos aqui o supply chain no risk management, ou seja, ao longo do tempo conseguimos mensurar este risco, e depois utilizarmos isso como feedback para o resto da organização sobre qual é que é o risco que temos pela introdução de determinados fornecedores na nossa cadeia de fornecimento. No caso do benchmarking da própria organização, isso acaba por ser útil, por um lado, para se fazer precisamente benchmarking com os pares do mercado, mas também é útil, por exemplo, para, no caso dos recursos de cyber-riscos, é um tema que também é um adjuvante, ou não, para que as seguidoras consigam aqui estabelecer o prémio associado ao seguro de cyber-risco. Por outro lado, também acaba por ser útil para identificar algumas ameaças e vulnerabilidades que não tenham sido identificadas pelos meios mais tradicionais, pelas organizações, e portanto, ter esta visão de fora de alguém que faz um rating de cibersegurança, que há o professor também para identificar algumas coisas que possam ter passado nos acessamentos normais ou no contexto normal que a organização já devia estar a fazer. Há aqui um tema que também, neste momento, o mercado ainda não está aí, mas acreditamos que vai caminhar rapidamente para este caso de uso, que é o da seleção dos próprios fornecedores. Ou seja, utilizar os ratings de cibersegurança como um fator diferenciador no futuro, e portanto, em vez dos fatores serem os normais, que são tipicamente o preço, e depois algumas características dos produtos ou dos serviços que vendem, haver aqui também um fator diferenciador e um fator decisivo na escolha de um fornecedor que terá a ver com o seu rating de segurança face aos seus fornecedores que estão a concorrer no determinado concurso. Isso é algo que ainda não estamos aqui, mas acreditamos que, num espaço de tempo muito curto, isto vai começar a acontecer, vai começar a ser um fator diferenciador também ter um bom rating de segurança. Bem, agora, relativamente a estes temas, vamos falar-lhes aqui um pouco sobre a solução do RISC-Recon, que no fundo vem dar resposta a esta necessidade e a esta alteração de paradigma, portanto, sobre a forma como vamos estabelecer aqui e fazer, por um lado, a análise de risco na cadeia do fornecimento, e, por outro lado, na abordagem a um rating de segurança que seja universal e que acaba aqui por constituir um bom benchmark no mercado. Portanto, em primeiro lugar, aqui a RISC-Recon é uma empresa que tem cerca de sete anos no mercado. A empresa, entretanto, foi comprada em 2020 pela Mastercard, portanto, que está sempre associada aqui aos mercados financeiros e, portanto, decidiu aqui apostar um pouco neste tipo de ratings de cibersegurança. A RISC-Recon é uma empresa que tem mais de 4.900 clientes em todo o mundo, tem mais de 140 empregados e, portanto, tem aqui uma abordagem que foi até já patenteada e, portanto, temos aqui mais de 19 milhões de companhias que estão a ser monitorizadas. Isto porque, tipicamente, os seus clientes vão aproveitar a solução para monitorizar os seus fornecedores. Portanto, se temos 4.900 clientes é natural que o número de fornecedores seja muito... ou o número de empresas monitorizadas correspondem aos fornecedores destas mesmas empresas seja muito maior. Nós temos aqui o tema do rating de risco. Nós podemos fazer aqui uma analogia entre o rating de risco que fazemos no ponto de vista digital com aquilo que faríamos no mundo físico. Peço desculpa que eu até falei muito no evento presencial no Porto e a minha avó está-se a querer sentir um pouco. Mas, portanto, se nós queremos aqui fazer a analogia com o mundo físico fazer aqui ou obter um rating de risco é mais ou menos aquilo que nós faríamos se fôssemos analisar a segurança física de um determinado fornecedor mas aplicar depois ao campo digital. Ou seja, se fôssemos aqui uma avaliação física e a ver se esse fornecedor tem janelas partidas se tem luzes que estejam fundidas se tem câmeras de segurança que não estão a funcionar se tem portas que não estão trancadas se tem um Wi-Fi que é inseguro e, portanto, isso já dava aqui uma avaliação do seu rating de risco no mundo físico. No mundo digital nós vamos seguir uma abordagem parecida ou seja, como é que a RISC Recon obtém o rating de risco no mundo digital. Portanto, basicamente o que eles fazem é avaliar 36 critérios ao longo de 9 minutos de segurança portanto, tipicamente nós temos aqui uma abordagem inicial em que nós vamos ter dados básicos de organização como o nome o domínio primário e, portanto, e depois aqui vai ser feito um asset discovery. Este asset discovery portanto, por um lado tem aqui uma componente automática e, portanto, o que vão a procurar é tudo o que sejam sistemas que estejam expostos na internet DNS queries DNS APIs DNS passivo fazem um crawling aos websites ou website ou websites fazem algum host que é assim também e depois fazem um data lab IT profile ou seja, ir mais de forma mais detalhada àquilo que são os hosts àquilo que são as redes os domínios podem não ser podem já não ser o principal mas outros domínios secundários tentar perceber que outros fornecedores que esta organização possa ter a nível de hosting a nível de cloud e ver também aqui do ponto de vista de geolocalização onde é que eles têm assets portanto eu diria que numa fase inicial vão descobrir basicamente entre a CP servidores domínios sistemas hosts e portanto vão aqui tentar caracterizar aquilo que é o IT visível ou exposto na internet desta organização depois disso são feitos vários testes portanto é feito primeiro no ponto 2 um security profiling portanto vão aqui avaliar as medidas que estão nessa organização para validar a efetividade dos controles que possam estar implementados e portanto eles vão aqui tentar avaliar temas como software patching a segurança aplicacional a encriptação que é utilizada alguns serviços menos seguros que possam estar disponíveis alguns dispositivos IoT que estejam visíveis também na internet e depois também cruzar isso com outra informação que venha de fontes de threat intelligence para utilizar mais de 60 fontes de threat intelligence também verificar aquilo que é encontrado em sites como o Shodan e portanto aqui utilizar também estas fontes externas no fundo para tentar obter mais alguma informação sobre a organização e também verificar algum histórico isto é um histórico grande daquilo que são bridges de segurança conhecidos e verificar também este histórico de bridges para tentar perceber o que é que já aconteceu no passado com esta organização depois temos no ponto 3 esta determinação do valor de risco baseado na sensitividade dos sistemas e nos dados que estão potencialmente em risco portanto nós vamos verificar aqui outros temas como presença de autenticação as funções que estão disponíveis nos sistemas e outros temas ainda portanto no fundo para termos aqui como output esta medida de risco aqui é um exemplo temos aqui um exemplo daquilo que seria o output para o material da organização nós temos aqui há vários temas que são cobertos como eu disse ali atrás tem a ver com níveis de patching segurança aplicacional etc portanto nós temos aqui um rating que está associado a cada um destes temas e depois temos um rating global para a organização como é que isto depois funciona na prática no dia a dia tipicamente as organizações vão fazer esta descoberta ou seja procurar aqui de uma forma recorrente qual é que é a presença da organização na web tudo o que está exposto na internet obtemos aqui esta medida do risco portanto deste risk rating mas depois isto pode ser utilizado também pelo cliente quer internamente em relação ao seu próprio rating quer em relação aos ratings de fornecedores para priorizar aquilo que são os findings mais importantes que foram encontrados e portanto e depois agir sobre criar um action plan sobre aqueles riscos que foram encontrados no fundo para colmatar esse risco mitigar esse risco ou até fazer com que o risco desapareça e depois ter então voltar ao início portanto fazer verificar novamente qual é que é o risco associado depois de terem sido implementadas as ações coletivas e portanto e conseguimos aqui ao longo do tempo termos ciclos quase infinitos de descoberta de riscos priorização de riscos e planos de ação sobre o risco de forma a mitigar ou corrigir os mesmos em relação aos fornecedores é a mesma coisa só que tipicamente o que acontece é que as organizações descobrem ou analisarem o rating de cibersegurança de um determinado fornecedor que existe em alguns riscos associados a alguns temas comunicam com esse mesmo fornecedor que esses riscos existem ficam a guardar o seu plano de mitigação e depois vão mensurar um pouco mais tarde para verificar se realmente ficarão mitigados ou corrigidos esses riscos portanto o que é que nós conseguimos aqui obter com o risco record por um lado vamos ter aqui um cyber risk score ou risk rating ou rating de cibersegurança portanto há aqui vários nomes para uma mesma coisa mas conseguimos ter isto de uma forma agregada para cada terceira parte podem ser service providers empresas da host etc e conseguimos aqui também ter o mesmo para a nossa própria organização e conseguimos ter algo também bastante interessante que é ter o sistema a funcionar de uma forma automatizada ao longo do tempo e termos alertas quando surgem aqui alterações ao risk rating alguns três shows que precisamos aqui definir portanto quando haver alterações temos alertas e quer relativamente ao nosso próprio rating de cibersegurança quer relativamente ao rating de cibersegurança de terceiras partes e conseguimos com base nesses alertas agir de uma forma muito rápida e imediata portanto através do portal do risk record nós conseguimos ter aqui esta visibilidade este dashboard que nos dá aqui uma visibilidade ao longo do tempo do que é que está a acontecer ou num momento presente o que é que está a acontecer ou quais é que são os reitos de segurança associados à nossa própria organização e às terceiras partes conseguimos fazer o download de relatórios muito detalhados portanto com as vulnerabilidades que foram encontradas outro tipo de fragilidades de segurança que foram encontradas e conseguimos também ter um benchmarking com outras ou para aquele tipo de third party ou de service provider tentar perceber o que é que é o normal no mercado e tentar perceber se este esta terceira parte está acima ou abaixo daquilo que é o normal no mercado para este tipo de organização aqui podemos também guardar os planos de ação para corrigir ou mitigar os riscos quer os nossos quer as terceiras partes no fundo temos aqui também uma plataforma onde fica tudo registrado e onde seja fácil depois aceder no futuro a este tipo de informação aqui estamos aqui quase a chegar ao fim da apresentação há aqui um tema que nos podem perguntar é porquê o risco de recono portanto há mais fornecedores no mercado não há muitos há dois ou três mas porquê o risco de recono do lado do risco de recono tem aqui faz parte de um grupo do grupo Mastercard portanto um grupo bastante sólido bastante aqui que tem aqui uma presença muito forte no mercado financeiro e não só mas há outras características mais técnicas que também fazem com que a solução seja uma bastante escolha uma tem a ver com data accuracy ou seja as vulnerabilidades são encontradas as fragilidades são encontradas portanto podemos ter muita confiança naquilo que é encontrado é assim como podemos ter confiança no rating num rating positivo ou seja é porque sabemos que muitas coisas foram testadas e que na prática a organização passou por esses testes e não tinha vulnerabilidades ou fragilidades muito críticas por outro lado é a visibilidade e a transparência ou seja é fácil obter a causa a raiz de determinados ratings é fácil obter aqui as vulnerabilidades ou as fragilidades e os detalhes associados depois temos aqui um tema também que é da priorização do risco portanto é conseguindo-se aqui também introduzir na plataforma a criticidade dos assets e algum tipo de informação que nos permita aqui aferir aquilo que é mais sensível nós conseguimos também aqui fazer uma priorização de riscos e portanto acaba por ser bastante útil nesta para não termos só uma lista de vulnerabilidades de riscos mas também aquilo que é mais prioritário e depois temos aqui também uma componente importante que é dos workflows automatizados para removermos aqui alguns temas mais manuais que normalmente estão associados aqui à análise de risco ou este tipo de acesso de risco ou a obtenção dos rétings de cibersegurança portanto nós conseguimos aqui ter um workflow e configurar workflows que nos permitem comunicar com os fornecedores ou terceiras partes de uma forma efetiva e também do ponto de vista interno dessas mesmas terceiras partes ter alertas que nos permitem aqui agir atempadamente e portanto em vez de sentar a fazer um sistema de pooling tentar perceber como é que as coisas estão proativamente conseguimos ter um alerta quando algo muda e quando há uma descida por exemplo no rating de cibersegurança por fim há aqui o tema dos action plans ou seja desta possibilidade também conseguimos documentar ativamente estes action plans quer os da organização quer os terceiros de forma a termos tudo muito bem documentado e para efeitos de auditorias futuras de acessamentos futuros ou de outro tipo de necessidade portanto temos tudo também numa mesma plataforma por fim falta falar aqui dos serviços de CyberSafe ou seja como é que nós conseguimos ajudar as organizações portanto além da implementação da solução nós podemos ter aqui um serviço continuado de gestão desta mesma solução ao longo do tempo e portanto com monitorização de alertas a partir do SOC da CyberSafe investigação desses mesmos alertas que são uma notificação com recomendações de resolução ao nosso cliente no caso de serem tipicamente vulnerabilidades internas ou mesmo e acompanhamento dessas equipas internas do cliente até à resolução desses problemas podem ser vulnerabilidades podem ser algum outro tipo de fragilidades de segurança e depois também algum reporting associado neste tipo de alertas ok muito bem portanto eu terminei agora aqui a apresentação convido a quem quiser colocar algumas questões para utilizar aqui o chat para o fazer Sim, Dini já há uma pergunta não sei se está a conseguir visualizar Sim, estou a ver sim estou aqui só a ler ok a pergunta é se para além de se fazer uma análise de risco das infraestruturas expostas ao exterior se é possível utilizar a ferramenta com um agente interno na rede para avaliar recursos que não estejam expostos no exterior a resposta para isto é que neste momento ainda não é possível fazer isto não quer dizer que não esteja no roadmap da RISC-RECON fazê-lo no futuro próximo mas neste momento ainda não está disponível não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão estejam à vontade para colocar mais uma ou duas perguntas ainda temos alguns minutos pela frente ainda temos quatro minutos sim pelos vistos não temos mais questões de qualquer das formas portanto eu fico aqui ao dispor há aqui mais uma pergunta sim a pergunta é se o modelo de licenciamento é por número de recursos número de entidades ou outro modelo tipicamente aqui o modelo de licenciamento é um modelo que inclui a própria organização e o número de fornecedores ou terceiras partes logo no pacote base eu estava aqui a tentar perceber se houve alterações ao licenciamento mas tipicamente o número de fornecedores até era bastante elevado portanto conseguimos aqui ter algumas dezenas de fornecedores logo no modelo base eu posso tentar verificar exatamente ao dia de hoje como é que qual é que é o número de fornecedores que estão incluídos no modelo de licenciamento base se me quiserem depois enviar um e-mail para denis arroba cybersafe.pt eu aproveito para responder aqui ao número exato de entidades terceiras que estão incluídas na licença base sim de qualquer forma depois de inis se entender estas apresentações vão estar todas no futuro disponíveis também online para visualizações futuras e de qualquer forma depois se entender partilhar essa informação poderemos fazê-lo com os presentes nesta sessão e demais ok muito bem muito obrigado a todos os presentes dinos fernandes muito obrigado pela sua presença e conferência desejo-lhe assim um bom descanso uma vez de semana que bem precisa de recuperar a voz porque contém que também foi um dia maravilhoso e os restantes presentes vamos voltar a encontrar-nos daqui a 15 minutos muito obrigado muito bem muito obrigado até a próxima e aí Obrigado.